Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que esse programa do nosso canal no YouTube é exatamente para responder perguntas. Se você tem alguma pergunta na área de saúde, transformação pessoal, curas naturais, saber como o seu cérebro funciona, ou seja, as novas descobertas da ciência, na área da física quântica, epigenética, neurociência, manda pra gente. Será um prazer, quem sabe, na próxima TV estar respondendo aqui pra você. Mas hoje nós temos uma pergunta da Maria Zeneide. A pergunta dela é o seguinte, gostaria de saber sobre o que usar natural no lugar do protetor solar. Então veja bem, antes de falar sobre a dica de protetor solar natural, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do protetor solar. Então o que é que acontece, gente? Antes, antes da utilização de protetor solar, você tinha um índice de câncer de pele baixíssimo. Então o que aconteceu? A indústria, a gente vive numa grande lógica de uma indústria de doença que leva medo para as pessoas. E aí as pessoas começaram a achar que o problema do câncer é o sol. No entanto, hoje nós sabemos que o sol é um grande medicamento e que deixar de tomar sol ou não tomar sol significa que você provavelmente vai adoecer, porque o sol é exatamente o que está por trás da manifestação da vitamina D3 no nosso corpo, que na verdade é um hormônio esteroide, e que esse hormônio está por trás da ativação de mais de 320 genes do nosso sistema imunológico. Então se você não tem a quantidade de vitamina D3 adequada no seu corpo, você vai adoecer. E um dos adoecimentos é exatamente o câncer, porque o câncer significa que o seu corpo está fraco. As suas células do sistema imunológico estão perdendo a batalha para as células cancerígenas. Então veja bem que é tudo um paradoxo isso. As pessoas estão saindo de casa já com protetor solar no corpo, andam, vão caminhar na praia cheia de protetor solar ou de camisa de manhã comprida, e aí esse protetor solar, um protetor solar fator 8, ele já impede, ele já bloqueia a vitamina D3, 90% da vitamina D3 no seu corpo. Então perceba que há, na verdade, o protetor solar está por trás de um processo de adoecimento, sem falar na quantidade de produtos químicos que você está colocando diretamente na sua corrente sanguínea, porque quando você bota na pele, você vai acessar diretamente a corrente sanguínea, muitas toxinas, tá? Então eu tenho usado a perspectiva o seguinte, bote na sua pele aquilo que você pode ingerir, que você está botando no seu sangue, e se você está botando toxinas, produtos cancerígenos, produtos tóxicos, que é o que há nesses produtos industrializados, nesses protetores, a tendência é que você vai fragilizar o seu corpo e vai adoecer no futuro, tá? Daí que hoje, essa tomada de consciência mundial sobre essa agressão ao corpo através de medicamentos químicos, tanta toxicidade, sem orientação, sem educação, alimentar, sem cuidado adequado com o corpo, está levando a que surjam novas possibilidades de não agredir o seu corpo, ou seja, buscar respeitar o seu corpo e fortalecer o que ele tem de melhor. E aí o sol é uma das coisas que você precisa mais tomar, né? Ou seja, se você usa um protetor, você bloqueia a vitamina D3. Então toma, claro que sol não em demasia, mas meia hora, até uma hora de sol por dia, 20 minutos pelo menos, né? No horário adequado, com o corpo desnudo, 75% do seu corpo pelo menos, né? Isso vai ajudar você a absorver a vitamina D3. Claro que depois de um certo tempo eu mesmo caminho na praia, depois de um certo tempo eu me recolho na sombra. Ou uso, o que é que eu uso na minha pele hoje? Eu uso a babosa, né? De preferência, ela é o mais in natura possível, né? Você vai encontrar alguns gelos de babosa que podem desempenhar esse papel, que nutre a sua pele. A babosa, cientificamente, é conhecida como rejuvenescedor da sua pele, nutridor da sua pele. Você pode usar antes de dormir. E outra coisa é o óleo de coco, tá? Então você pode usar o óleo de coco como uma proteção da sua pele. Ele, inclusive, vai ajudar você a ter um certo bronzeado se você ficar exposto ao sol. E existe também, existe perspectiva de você fazer misturas, colocar óleos essenciais, né? É adequado, você pode colocar a vitamina E também que nutre a pele do seu corpo. Então existem possibilidades aí. Mas o óleo de coco, a babosa, são opções naturais que eu recomendo, né? Que é o que eu uso, na verdade. E que recomendo a você que fique longe dos protetores solares, a não ser numa situação de extrema necessidade. Mas no dia a dia, se você está usando isso, significa que você está botando toxinas no seu corpo, você está contaminando o seu sangue, você está impedindo a radiação solar benéfica que nos faz tanto bem vir, despertar a vitamina D3 no seu corpo. E certamente isso está por trás do adoecimento em massa que nós temos, as doenças crônicas, inclusive o câncer crescendo cada vez mais, porque você perde a batalha para as células canceristas e o seu sistema imunológico estiver fraco. Então fica aí a dica, babosa, óleo de coco, procure pesquisar também hoje no Google, tem muitas coisas, procure pesquisar referências boas, procura um médico aí da medicina ayurvédica, da medicina ortomolecular, que possa também dar dicas nesse sentido para você. Ok? Se gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo. Se tiver alguma pergunta, deixa aí, quem sabe, na próxima TV Saúde Quanto a gente está aqui respondendo para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.